Salve, salve rapaziada, Johnny MC Pega a visão rapaziada, só um som A banca 021, esse som não é pra ela Fit Lutule É isso aí, clipe oficial E vamos ver O som saiu hoje Aparentemente tá bom Esse som não é pra ela não Nenhuma delas Eu sei Tudo tem seu tempo Relógio irá mais rápido Se for por você Aquela noite ficaria mais um pouco Quantas horas for Eu fico pensando O mundo girando e eu fazendo Planos, não sei se te inclui E deixe você perceber De alma pura e mente confusa Nego é fumaça, ela não usa Tem disposição, já tirou a blusa Ela sabe como faz Fiquei viajando, observando Bagunçou os meus planos Já nem sei O que faço, mãe Eu quero hoje e amanhã em todo A vida cobre, não me envolve troco A cama bate e o coração sente Eu não viverei vivo pensando na gente Essa noite eu viajei pra lua Pude caminhar pelo seu céu E por lá eu encontrei a cura Desse nosso mundo que era tão cruel Eu procurava alguém como você Mesmo sem saber que estava procura Mais milhões de motivos para ter prazer Fazer valer a vida e pra qualquer lugar Vida Vida Sei que existem espinhos no jardim Sim, mas Nunca vi uma flor tão linda assim E a paz E encontrei você perto de mim Foram duas noites, tuas vidas e você E você longe Me negou a alma ressentida Assim seu corpo meu Se esconde Deixa eu te mostrar o que eu quero falar Estar com você, nada melhorar Eu vou melhorar meu modo Aresivo Às vezes falo merdas pelos seus ouvidos Sua boca sente que eu não sou o mesmo Me desculpe agora Vou te dar um beijo Se tu não quiser aceito Vou embora Não sou meio termo Vivo toda hora Meio egoísta Já sofri lá fora Não sou vítima Mas vítima do mundo Se tu não quiser O meu amor profundo Abandona a poesia E tu roubo tudo Os caras tão longos Já sei que existem espinhos no jardim sim Mas nunca vi uma flor tão linda Assim a paz E encontrei você perto de mim Felicidade tem endereço E o abraço que eu nunca esqueço Tô contando as horas pra poder voltar E contar que eu fico do avesso Quando me olho, o mundo paga Contigo aprendo que a vida é rara Se o tempo é ruim, eu aproveito Eu faço feito, faz do meu jeito E tudo que ela precisa É de muito carinho, respeito e paz Afeto, amor e atitude Pra ela não serve o tanto faz Então me ajude a mudar o mundo Proteja ela, não negue amor Então me ajude Então me ajude Vida Sei que existem espinhos no jardim sim Mas nunca vi uma flor tão linda assim E a paz Encontrei você perto de mim Já não tem fim Vida Vida Brabo, brabo, brabo Máximo respeito O som ficou brabo Caralho, love sanguizinho Como? Fapô reto Observação Caralho, que morena bonita Máximo respeito Gastou Estilete tipo De cadeia, tá ligado? De presidiária Mas a roupa como? Bonitinha Gastou Achou o som foda Achei o moleque muito bom, tá ligado? Musicalmente Moleque muito bom musicalmente Máximo respeito A banca 021, rapaziada Tamo junto Beijo todo o pessoal Beijo o que vocês acharam De um MC T